Porque os fatos se deram exatamente ali na calçada da Avenida Morumbi, nas proximidades do Palácio. Uma coisa que realmente comoveu, comove, e nós vamos tentar explicar aquilo que aconteceu. Por que que um policial militar, jovem, jovem, com dois filhos, resolve colocar um revólver aqui na cabeça e atira? Mas antes de atirar, atirou pra todos os lados, atingindo o seu comandante, seu superior, o seu quartel. Ele faz denúncias, denúncias é claro, ainda não comprovadas. E o Percival de Souza e os repórteres da Rede Record, do Cidade Alerta, estarão ouvindo todos os lados. Pra mostrar, tentar explicar pra população exatamente aquilo que aconteceu. Porque o policial militar, ele tem um revólver do poder público, exatamente para proteger a população. Mas através do seu próprio revólver, ele deu cabo a sua vida, ele se matou. Por que? Deixando dois filhos. E a polícia também, é claro, terá todo o espaço à polícia militar, porque acusações partiram. Partiram exatamente desse policial militar que hoje faleceu, Reinaldo Antônio Domingues. Ele que era da terceira companhia do 33º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana. Aí está o Reinaldo Antônio Domingues. Ele estava ameaçando dar um tiro na cabeça. E não está com o rosto transtornado, aparentemente não tem nenhum problema psiquiátrico. Chorou demais. Chorou demais. E no começo do Cidade Alerta, você já ouviu um pequeno teaser, um pequeno trecho, em que ele dizia que policial militar honesto não tem vez na polícia militar. Que será muito ouvida. Que terá todo o espaço que quiser aqui hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre pra explicar realmente o que aconteceu. E por que muitos suicídios continuam acontecendo nos quartéis. Situação bastante complicada. Olha só. Ele ameaça que matados, os policiais não têm condições de chegar perto dele. Olha, é um policial. É um policial militar. É um policial. É um policial. É um policial militar. Está usando o colete da PM. Está usando o colete da PM. O policial honesto não tem valor. O senhor. Domingo. Domingo, você quer falar de segurança? Tá bom. Olha que eu pegar e me pique. Não, não, não. Como você está conversando com ele? O policial está, inclusive, com a arma da corporação. O policial está, inclusive, com a arma da corporação. O policial está, inclusive, com a arma da corporação. Polícia, por favor. Não toma essa atitude, não. Faça, por favor. Não toma essa atitude. Está muito perto. Dá licença. Ok. Polícia, faça, por favor. Pois não. O que está acontecendo? Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Polícia honesta na PM de São Paulo não tem valor. Pode chegar mais perto? Pode chegar mais perto? Não, fica aí. Tudo bem, tudo bem. Pode falar. Polícia honesta na PM de São Paulo não tem valor. Eu estou sendo perseguido. Desde 1990, eu estou sendo perseguido. É a primeira vez que eu vejo um negócio desse. Mas nem em filme. Vai lá, Ulisses. Vai lá, Ulisses. Você estava lá em loco. É, exatamente. Você vê o desespero dos policiais correndo. Ele já estava caído ali ao chão. Os policiais sinalizam para a nossa câmera. Eles pedem que nós não filmemos. Até porque eles estavam todos abalados. Mas foi isso que aconteceu. Ninguém estava acreditando naquele momento que esse final tivesse sido dramático. E aí foi o que aconteceu, esse desfecho. Foi um bom trabalho. Você cumpriu a sua obrigação. Parabéns. Boa noite. Meus amigos, estamos terminando Cidade Alerta. Fique agora com Boris Cazói no Jornal da Record, porque ninguém informa melhor. Boa noite. E até amanhã. E oito à noite, dez e meia, tem roleta russa. Volta amanhã também, hein? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.